A CIDADE PROIBIDA Para conquistar o primeiro ouro da China, Chen Yantin levantou, além dos halteres, mais de um bilhão de torcedores sob o peso mastodôntico do Partido Comunista. Vai ser difícil Chen arrumar marido. O homem chinês valoriza as magrinhas, mansinhas, nem que seja só na aparência. Confúcio, filósofo, cujas ideias serviram a todos os tiranos daqui e ainda servem, ensinou. A mulher deve permanecer numa posição inferior ao homem para não romper a estabilidade social e gerar sofrimento. Sofrimento pra quem? Até poucas décadas atrás, em nome da beleza, os pés das chinesas eram fraturados e enfaixados até ficarem assim. Na lógica da escrita chinesa, as palavras são formadas por ideogramas diferentes que juntos ganham um terceiro significado. Por exemplo, o ideograma mulher junto ao ideograma doença forma o ideograma inveja. Mulher mais fazer igual a trair. Mulher mais espaço quer dizer incomodar. Os caracteres bom e pais usam o ideograma mulher. Bom é composto pelos ideogramas mulher e criança, o que permite a nossa cabeça ocidental deduzir que mulher chinesa servia só pra procriar. E pais é composto pelos ideogramas mulher e casa. Como para meio machista uma boa palavra basta, bom é mulher dentro de casa. Na China comunista, Mao Zedong decretou que as mulheres chinesas seriam iguais aos homens. Por decreto não vai. Toda mulher chinesa é uma sobrevivente. As mais velhas sobreviveram à guerra civil e à revolução. E muitas das que escaparam às atrocidades da revolução cultural ficaram viúvas ou órfãs. Em 79, com Deng Xiaoping, veio a política de um filho por família. Milhares de meninas recém-nascidas morreram abandonadas à própria sorte. Nas grandes cidades, hoje isso mudou. No campo ainda é comum. Como aqui o aborto é legal, na teoria é proibido revelar aos pais o sexo do futuro bebê na ultrassonografia. Quem pode, suborna o médico. Nova China, novas chinesas. Olha sem cerimônia dela imitando a pose de Confucio. Confucio errou ao dizer que a mulher é inferior ao homem, diz a estudante Bai. Hoje, na China, homens e mulheres são iguais. Para o comerciante Zhao, isso é papo furado. E as regras de comportamento feminino persistem até hoje. O velho casal caminha, mulher, dois passos atrás. À frente do casal de jovens, vai a filha única. Olha quem dá palmada em quem. Eu não apostaria, mas parece que, ó, venerável Confucio, perdesse. Na lua, ha, a ti, ti ti, 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 chai. Na lua, telexa, wee eee. Hehe.